Ha-ha-ha! Yey! Na fazenda viu meu zinho I-a-i-a-oh Tem uma vaca que faz muu I-a-i-a-oh E é muu pra lá E é muu pra cá E é muu-mu-mu Pra tudo lado Na fazenda do meu zinho I-a-i-a-oh Na fazenda do meu zinho I-a-i-a-oh Tem um café que faz miau I-a-i-a-oh E é muu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-nu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na piscina todos vão nadar, todos nessa festa musical. Que emocionante e refrescante, dançar, cantar, irá até o final. Um, dois, três, quatro. Vamos para a praia, larga dessa tela, põe o boné e a sua talha. Leva o baldinho, também a toalha, porque vamos todos para a praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola, feliz com meus amigos e com professora nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Música Música Mais um era grande não Esse tal rato é tontão E o que alguém achou tontão Estava escondido tontão Debaixo de um botão tontão Música Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Tontão 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 Rar, 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 rar. Cinco lovinhos tem a mãe louca, brancos e pretos sem distinção. Cinco lovinhos todos amando, cinco juntinhos em seu coração. Cinco lovinhos tem a mãe louca, brancos e pretos sem distinção. Cinco lovinhos todos amando, cinco juntinhos em seu coração. Cinco lovinhos tem a mãe louca, brancos e pretos sem distinção. O banho do cuquim, com a água e o sabão, lavar e então sorrir. Com a esponja e o sabão, tem que lavar bem o nariz. A carinha e o rosto, limpar assim, assim. Os bracinhos vou lavar, com a esponja esfregar. E os joelhos vou limpar, e agora eu vou brincar. Bebe, 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 banho, o banho do cuquim, com a água e o sabão, se lavar e sorrir. Bebe, 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 banho, o banho do cuquim, com a água e o sabão, se lavar e sorrir. Se lavar e sorrir. A, 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 é a letra do avião. Bebe, bebe, de bicicleta que emoção. C, 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 c. Vamos juntinhos de carro. D, 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 é o dinossauro. Encontrei o E nesse elefante. Encherei o F nesta flor aqui. Dá pra achar o G neste gorila. E com o H eu faço ha, 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 ha. E, 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 eu achei um inseto aqui. Agora o J, ó, que já ha, mais gelada. C, 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 o hala gosta de kiwi. L, 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 quero limonada. Encontrei o N neste monstro aqui. Sem o N, o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? É, 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 rádio pra quem me segue É, 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 tem serpente lá na Guinness Tê, 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 e o tomate, cadê? Pinto um trem, uu, uu, neste unicórnio O verde, verduras, vou comer Ganho da W aqui, é de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone O Y, pode ser de yo-yo também Z, 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 z De zoológico ABC Eu e você Com a B, eu tô quem nós vamos aprender Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zé quer nadar, dá, dá, dá Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dá, dá Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Fechar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Ei Cleo, Cleo Me dói a mão, uai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correr, então me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Cleo, Cleo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vou correr, então me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Cleo, Cleo Criançada Dói o meu joelho Eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei Criançada Não me dói mais Posso levantar Ir lá brincar Ir lá brincar Que chova Que chova Que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim Que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia Que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco Estão indo Que sim Que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre Que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim Que não Soprou Foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Tá na hora Tá na hora Meu cuqui Meu cuqui Abra seus olhinhos Abra seus olhinhos Vem aqui Vem aqui Tá na hora Tá na hora Meu cuqui Meu cuqui Café da manhã Café da manhã Rapidinho Rapidinho Tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora Meu cuqui Meu cuqui Aonde você foi? Aonde você foi? Sai daí Sai daí Está na hora Está na hora Meu cuqui Meu cuqui Meu cuqui Vamos para a escola Vamos para a escola Meu cuqui Meu cuqui Tchiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tchiquita fez o relógio Tchiquita fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tchiquita fez o relógio Tchiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tchiquita fez o relógio Tchiquita fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tchiquita fez o relógio Tchiquita fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tchiquita fez o relógio Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras E do céu caem verduras E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Puderam juntar Humpty Karl Puderam juntar Humpty sentou no muro Puderam juntar Humpty sentou no muro Puderam juntar Humpty networking Puderam juntar Humpty transa outra vez Puderam juntar Humpty danse outra vez Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse sentou no muro Humpty danse logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty danse outra vez Puderam juntar Humpty danse outra vez Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marrau, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marrau, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai o Coquim para ajudá-lo E no chão está telado Marrau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marrau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marrau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Vou lavar as mãos Antes de comer Para ter certeza Que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Sim! Vou lavar as mãos Se do jogo eu vou ter Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça nunca mais Como Cleo e Tupim As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lave-lhe em tintim Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha A baratinha, a baratinha A baratinha e tropeça Já não pode mais andar Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Os para-brisas fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os para-brisas fazem Swish, swish, swish Pela cidade Os faróis do ônibus Acendem e apagam Acendem e apagam Os faróis do ônibus Acendem e apagam Pela cidade A buzina toca Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina toca Pip, pip, pip Pela cidade Pela cidade O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem pela cidade O que chora sempre pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O carrinho lerê me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê O nome do cuquim O nome do cuquim Seis letras tem C C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Seu dedinho, seu dedinho onde está? Está na Cleo, está na Cleo Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está no tete, está no tete Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Barrilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Música Verdinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Amém! Sou o capitão, sou o capitão, sou o capitão Amém! Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Tch Tch Din-Din-Dom, tocou a campainha Din-Din-Dom, do castelo de areia Toma de um cãozinho, quer nos visitar Mas se bater a porta, tudo vai desabar Se você nos inventou, logo tira-lo de lá Se ele afogera DIN DIN NON DIN 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 NON Tocou a campainha DIN 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 NON No castelo de areia Toma que o cão rinho Ele nunca desiste Mas a uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Que iria estar tão alta Como a lua Como a lua Como a lua Então tocar o céu E as estrelas E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua E pegando foguete Para viajar Ei, ei Para viajar Até a lua Nós já percebemos Que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua Que iria estar tão alta Como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Um elefante Se equilibrava Em cima da teia De uma aranha E como viu Que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia nem caía Foram chamar Outro elefante Três elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia não caía Foram chamar Outro elefante Quatro elefante Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia não caía Foram chamar Outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefante Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia não caía Todos começaram A dançar Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama Sim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vencer o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vencer o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão, Pimpão, Pimpão A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Tava à frente da corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A baratinha, a baratinha A baratinha, a baratinha Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-há! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu! E você! Eu não! E quem foi? Cláudio! Cláudio pegou minha bolachinha Cláudio pegou minha bolachinha Quem? Eu! Sim, você! Eu não! E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu! Sim, você! Eu não! E quem foi? Cd! Ei, você! Que minha bolacha? Era minha! Para minha merenda Ei, você! E minha bolacha? Era minha! Para minha merenda Era minha! Para minha merenda Tende pegou minha bolachinha Tende pegou minha bolachinha Quem? Eu! Sim, você! Eu não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu, sim, você, eu, não E quem foi? O fim! Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro, quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar A dona aranha estava com sede A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sabe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Meu nome é triângulo, tenho três lados São muito naturais e muito originais Sabe já como me chamo Me chamo triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá, quem é você? Olá, quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Então no diário me deu o anel Está muito claro, eu sou o círculo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dansemos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos Eu sou um quadrado e eu sou um triângulo